Para você ajudar seu cavalo, se você ajuda seu cavalo no equilíbrio, não tem gordinho não. Você já viu gordinho aí, põe a moça, e olha aqui, muito mais que é muito magrinho. É o que? Ele tem manejo, ele sabe levar, sabe que ele está lá, só puxa para cá. Os americanos são todos pesados aqui, Red. Pois é. O que você ajuda seu cavalo é no equilíbrio. Você tem que estar bem sentadinho no meio do cavalo, para o seu cavalo fazer as coisas. Você puxa o cavalo aqui e manda lá, olha. Você puxa para cá, o que é um cavalo bom de Red? Um cavalo bom de Red é um cavalo que ele vai para frente, sem fazer assim, olha, com a cabeça, olha. Tem muito cavalo que ele anda e fica o tempo todo assim, olha. Tira, pelo amor de Deus, que ele está ventando. Ele está um cavalo, não está satisfeito. Ele está tudo indo para conchar, é, meu? Ele está indo para ser dentro, assim? É, porque quando você doma um cavalo, a pressão tem que existir. Mas você tem que pressionar o cavalo um pouquinho. Porque a gente exige do cavalo, ó, existe um ditado de uma pessoa, não sei quem, falou. Negra, do cavalo, você tem que exigir pouco. Exige pouco do cavalo para você conseguir muita coisa. Se você ficar com o cavalo exigindo dele demais, não tem nada. Você viu o cavaleiro que recua, ladeia, recua, ladeia, recua, ladeia, recua. Daqui a pouco nem ladeia nem recua, gente. E olha que o seu animal aprende a trabalhar só nessa pressão pesada, né? É, além disso. Porque tem cavalo em fazenda, que eu já vi cavalo bons de rédeas, que nunca foi acertado, mas ele trabalhou lá na fazenda, o cavalo aprende. Ô, 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 ô. O cavalo vai lá e fala, ô, parece que é para ataiar. Vira para cá e fala, ô, ô, é para lá, é para lá, é para lá. Já tem um calcense, né? Então, a índole do cavalo é dirigir para aqui. Então, se você dá bate na boca, mexe muito na boca do cavalo, a boca do cavalo é uma coisa que você tem que aliviar tudo. Tem que tirar o peso da boca do cavalo. Se o cavalo tem que estar com a rédea macinha, levinha, o cavalo tem que estar leve na sua mão. O cavalo pode estar assustado, que ele vai esbarrar, que ele vai ladear, que ele vai esbarrar. O cavalo tem que ser um cavalo bom, que você possa mover o cavalo, tem base. Viu o que tem com o cachorro? Cachorro é para isso, é para você escolher a espora. Eu usar uma espora duro, não do tamanho. Quanto menor as pessoas, menor o cachorro. Quanto a pessoa mais alta, mais o cachorro. É porque eu sinto dificuldade de esporar o cavalo. Eu tenho que estar muito fazendo assim com a pele, é justamente por causa disso. Cachorro é... Eu também tenho problema. Então, por isso que existe. O cachorro é pesado. Tem que dar dois ou três. Tem que ter. Hoje em dia, quando eu uso as minhas esporas, eu uso minhas esporas quase... ...dentica a essa. Vê para mim, uma bolsinha do ar. Eu não uso espora mais que cura. Já usei espora que cura e já bati no cavalo e já sofri, gente. Quebra sem o cavalo. Chegava e falava esse cavalo meu, não apri mesmo. Nem eu, não sei como é que vai passar. Hoje a minha espora que eu uso é essa. A minha espora. Eu uso essa espora. Isso eu trouxe aqui em casa, não sei como é que eu uso. E ainda chegava, não dá. Boa lá. Pois é, mas essa aqui não é nada, não. O pior é que é de sete dentes, igual a agulha, desse tamanho, que tem gente que até hoje tem. Certo. De sete dentes, igual a agulha, sete... Ah, minha. Você está filmando isso, sim. Então, quando você usar uma espora... Olha aqui. E aí. Viagem. Está vendo? É uma esporinha de estrela. Deixa eu mostrar o novo. É porque é pressionar. A espora que cura, quando você vai dar pressão, para ele sair da pressão, o que ele vai fazer? O cavalo vai dar coice. Porque em vez de pressionar, você furou ele. Então, tomar muito cuidado de hoje em diante. Quem tiver espora que fura, é esperto. Não pode furar os cavalos, porque em vez de ele agitar, você ajudasse o cavalo. Você falou que o carro tem uma coisa aí, eu ponho um cavalo. Você não conseguiu nada? O cara pegou na bunda, a gente pegou isso, o carro tem condição, não tem condição, o carro não quer não, o carro não quer não. O carro não quer, não quer não. Calma. O carro não dá coice, o carro não dá coice, o carro não dá coice, o carro não dá coice. E não, não deu para coice. O nome está aprovado. O carro não dá coice. O carro não dá coice. O carro também tratou o carro. Obrigado.